Mais uma partezinha pro nosso vlog de viagem pra *** que vocês ainda nem imaginam que isso vai acontecer. Pois é, tá bem segredo ainda, bem segredo. Que doideira. Bom, mas enfim, agora... Bom, gente, decidimos começar esse vlog agora, agora! Porque a primeira opção era a gente começar só no aeroporto e só falar... E aí, galera, chegamos, tamo aqui! Pois é, só que agora a gente decidiu começar desde agora, falta mais de um mês pra gente ir. A gente ainda nem sabe se vai dar certo a gente ir em agosto, ainda nem temos o visto. Porque estão burocráticas, né? É muita papelada, é muita coisa. É, gente, nesse momento, ainda não tem o visto, e nesse momento a gente tá arrumando a papelada para fazer o visto. Enfim, a gente decidiu que seria legal mostrar todo esse processo antes, né? Mas a gente não quis já contar pra vocês com muita anteci... Da anteci... Antecedência. Antecedência. É, e a gente não quis já postar no Instagram e tal. Por quê? Quando a gente compartilha as coisas no Black Apple, a gente compartilha tudo sobre a nossa vida, basicamente. A gente é muito aberto, né? É, e aí a gente recebe muito carinho de vocês, a gente vê que as pessoas que seguem a gente torcem pela gente, sabe? E a gente não tem haters, é que é muito legal continuar assim. É, a gente compartilha as coisas e a gente vê que as pessoas realmente estão ali porque gostam da gente. E quem não gosta, não quer acompanhar, não tá ali. Então, isso é muito bom, sabe? Só que esse momento é um momento muito difícil. Pra gente foi muito difícil se desligar de tudo que a gente viveu em um país pra ir pra outro, sabe? Sem fechar o ciclo, né? A gente saiu meio que de forma inesperada. Pois é, então assim, a gente vai falando ao decorrer desse vlog. Sobretudo, essa é a nossa ideia. Mostrar pra vocês como tá sendo o processo visto, mostrar pra vocês como tá sendo o nosso processo pessoal. Porque, assim, gente, não pensem que tá sendo fácil, porque não tá. Principalmente a parte emocional, sabe? Porque a gente conheceu pessoas incríveis lá na Rússia. Incríveis. E o nosso apartamento ficou inteiro, né? A gente saiu de lá com duas palas e deixamos tudo lá. Nosso apartamento, o Simba e tudo mais. Mas, assim, é isso. Agora estamos nos preparando para uma nova fase. A gente tá tentando falar inglês. Mostra quem é esperta. A gente tá lendo coisas em inglês, música em inglês, série em inglês. Traduzindo as coisas na hora que vai acontecendo, sabe? Tipo, eu falo uma coisa, eu já penso como se eu estivesse falando em inglês. Principalmente com a Lari, às vezes eu ainda falo, tiro minhas dúvidas ali. Mas pra gente já começar a se habituar a trocar o idioma. Porque, como a gente falou, por ter passado três anos na Rússia falar do zero de inglês, o rosto tá muito na cabeça. Então, por mais que a gente entenda as coisas de inglês, pra sair em inglês... É difícil de falar. É muito difícil. Agora a gente tá ficando um pouco mais fácil, assim. Porque a gente tá tentando se habituar. E hoje, também, tá um clima que é pra ficar debaixo da coberta. Tá chovendo um monte. A gente tá tudo agasalhado. Mas vamos sair de casa daqui a pouquinho pra ir pra academia. Porque a gente também quer chegar lá em forma. É pista mesmo de mostrar esse processo pra vocês. Porque, como vocês sabem, a gente ficou um tempão parados, né? Então, agora a gente vai ter que correr atrás. Bom, eu poderia ficar aqui só nesse vídeo, só nesse cenário, falando dez minutos aqui pra vocês. De tudo que já aconteceu, de tudo que ainda precisa acontecer, de tudo que a gente tá fazendo acontecer. Mas vamos dividir isso ao longo do vídeo, né? Pra não ficar tão massa... Pra não ficar chato pra vocês. Pra vocês irem vendo os processos em si. Não só a gente falando. Então, é isso. Já deixa o seu like aqui. Já deixa o seu comentário aqui, tá bom? E também se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você continuar recebendo muitas coisas. Assim como a gente fez na Rússia. De mostrar outra cultura. Mostrar backstage. Mas não só as coisas do teatro, né? A gente tentou mostrar realmente muitas coisas ali do nosso cotidiano. Então, é legal pra todo tipo de público. E tem muita coisa pra gente descobrir e desbravar. Ó, vai ali. Copia esse link aqui embaixo. Manda lá no WhatsApp. Manda lá no Instagram. Pros seus amigos que gostam de balé. Pros amigos que não gostam de balé, mas gostam de viajar. Então, ó. Já manda lá. Dá essa força. Aproveita. os últimos dias. Pois é, né? Quando que a gente vai ter mais uma roda de música, uma roda de viola? Fala. Tem que aproveitar agora. E lá, tem que aproveitar até pra dar uma olhinha particular aqui. Bom, no meio de todas as documentações e tudo mais que a gente precisa arrumar pra conseguir o nosso visto pro país, né? Onde a gente vai. A gente tá precisando reunir todas as entrevistas, né? Meu, programas que a gente participou, coisas que a gente dançou. Aham. A sorte é que você tinha as coisas desde 2014. Porque eu já não tinha muita coisa. Parênteses. A minha mãe guardou tudo desde sempre. Todos os programinhas que eu danciei. A gente tinha meu nome. E até alguns do Nandela agora também. Uhul! Ainda bem. Então, ainda bem. E aí, a gente pegou jornais que a gente saiu agora, principalmente com o Bala Campo e tudo mais. Por quê? Por que a gente tá precisando fazer isso? A gente não vai com um visto de visitante. A gente vai com um visto de trabalho. Então, é um visto diferente. É um visto especial. E a gente precisa mostrar que nós somos... Profissionais. E as coisas que a gente já fez, né? É. Então, aqui, olha só. Aqui tá um dos negócios que a gente tá traduzindo. Tem a folha do jornal e aí toda a tradução que a gente tá fazendo tudo pra inglês. Ó, claro lá atrás. E também de algumas coisas que a gente dançou aqui no Bolshoi. Algumas coisas que a gente dançou lá na Rússia também. É, traduzi bastante coisa, né? Então, a ideia é o máximo que a gente puder mostrar, a gente vai mostrar agora. E o bom é que a gente tá tendo ajuda também, né? Com o pessoal lá do teatro. Tem uma advogada que tá resolvendo toda essa questão pra gente. Então, a gente só envia o material e ela que tá fazendo. Sim, é eles que vão começar o nosso processo do visto lá. Porque a gente precisa de uma petição, enfim, que é parte deles. E com o inglês, quem tá ajudando bastante é meu irmão e minha prima também. Então, uma graça especial. E a Clara tá ajudando também, né, Clara? Dá um oi. Manda um oi pra galera. Não? Tá bom. Ela não é tão simpática quanto o Simba. Mas, ela é fofinha também. Ela é fofinha. Nos momentos que ela quer. A gente, ontem, que hoje e agora já é duas horas da manhã. Mas, então, foi ontem. A gente enviou, finalmente, tudo que a gente precisava enviar. Na verdade, ainda falta uma coisa. Sobre documentação, né? Mas, ainda depende da gente. Depende de outras pessoas. Que a gente podia enviar, a gente enviou sobre documentação. A gente enviou o e-mail assim, ó. Enviamos tudo na pasta que você fez, moça. Agora... Receba. Receba. Agora nos ajude. Porque, acho que a gente já falou isso, né? Que tem uma advogada... Falando, falando. Ah, ok. E aí, enfim... A gente conseguiu fazer isso hoje. Então, já foi um peso que saiu das nossas costas. Mas, óbvio que a gente está super ligado. Qualquer meio que eles mandarem, a gente está super atento para mandar o que for necessário. E depois de toda uma semana corrida aí, de fazer aula, de dar aula e tudo mais, nós já embarcamos direto, sexta-feira, né? No ônibus, para vir aqui para o Paraná, para dar um workshop. Então, hoje é duas horas, de sexta para sábado, e a gente acabou de chegar aqui. Sim, a gente está em Guarapuava, a gente veio dar um workshop aqui. E aí, a gente teve um presentinho tão lindo que a gente teve que mostrar para vocês. Mesmo que o vlog não seja sobre isso, a gente ainda nem abriu, mas olha que amor, gente. Obrigada, o estúdio Labaiadélia, Marcela, Samuel. Agora, bora descansar para dar workshop amanhã. E, meu Deus, que loucura. Bora. Realmente, a gente está numa semana que, assim, a gente programou muita coisa para fazer pelo Balé Capô no festival. Muita coisa. Tipo assim, a gente fica o dia inteiro correndo para lá e para cá. A gente só tem tempo de respirar e comer em casa. A gente só tem tempo de comer em casa de manhã, no café da manhã. Que eu nem tomei ainda, inclusive. Lembrei agora. Eu acordei e fui necessário de casa. E, gente, está sendo muito maravilhoso encontrar muitas pessoas. A gente está encontrando muitos seguidores. As pessoas vêm pedir para tirar foto com a gente. A gente está achando o máximo, porque é a primeira vez. A gente está achando muito legal. A gente ganhou mimos. Ganhamos mimos. Então, assim, estamos muito felizes com o primeiro festival do Balé Capô, com o Balé Capô. Sim. Está sendo uma loucura. E no meio de tudo isso, eu fico vendo os e-mails que chegam, assim, lá. Porque tem vários e-mails que a gente precisa responder. E que a gente ainda não respondeu, inclusive. Já respondemos alguns. Não todos, mas alguns. Tem que responder do estacionamento lá, que a gente não respondeu. Mas, enfim. É isso. Que loucura. Seguimos. Seguimos. Bom, gente. Todas as vezes que a gente coloca para gravar nesse vlog, a gente está sem maquiagem. Não que não tenha maquiagem. É, eu estou sem maquiagem em todos. Sem roupa bonita, pensada, sem cenário pensado. A gente está em casa. Está natural. Está natural quanto a luz do dia. É, então vocês vão ter que dar esse desconto para a gente. Mas, estamos aqui agora com o computador, preenchendo os formulários online para a gente poder ir fazer a entrevista para o visto. É, e quem for preencher, assim, tem que estar preparado, porque demora. A gente já está aqui em uma hora e meia, mais ou menos, né? Sim. E ainda não terminamos, então... Que é muita informação, muita informação pessoal. Tem coisa que você nem lê no direito, tem que procurar na sua vida. E tem algumas coisas meio assustadoras, que é a parte que a gente está agora. É, é isso que a gente vai mostrar para vocês. A gente não vai compartilhar a tela, porque a gente nem sabe se pode. É. Não precisa, mas enfim. A gente quer falar para vocês sobre algumas perguntas que tem ali, que a gente achou muito curioso. Curiante? É, curiante. Tipo, você tem alguma ligação com tráfico de pessoas, tráfico de órgãos? Você tem alguma intenção terrorista? Se você já participou de lavagem de dinheiro, ou tem essa intenção... Tipo, não. Não que eu ache que quem pratica essas coisas vai escrever abertamente, mas é uma parte um pouco engraçada. Assim, é tipo uma página enorme sobre várias perguntas desse tipo. Eu acredito que, no geral, todo mundo responde igual a gente. Sinceramente, tudo não. Porque é meio, né? Dá um sustinho de ler esse tipo de pergunta. Pois é, mas enfim. Estamos terminando já mais essa parte aqui. E daí, dando tudo certo, o próximo passo é a gente realmente viajar para fazer a nossa entrevista. E esse é o momento que eu acho que eu estou mais nervoso, no caso, de todo o processo. Como será que vai ser? Quem acompanha a gente pelo Instagram sabe que, no meio disso tudo, a gente fez uma viagem para Porto Alegre. E, a princípio... Bom, lá no Instagram, a gente não contou por que a gente tinha ido para Porto Alegre. Mas mais da metade da galera respondeu, assim, deu um palpite, né? Sobre o que a gente estava fazendo por lá e muita gente acertou. Mas a gente não falou que vocês tinham acertado, porque a gente deixou fazer o suspense para agora. Agora é o momento oficial. O que fomos fazer em Porto Alegre? Nós fomos no consulado americano tirar o nosso visto de trabalho para os Estados Unidos. É isso aí. Agora vocês já sabem para onde estamos indo. Mas antes eu queria já fazer... Acabou o suspense. Eu queria fazer um parênteses que lá, no consulado, a gente gravou um vídeo explicando sobre como funciona. Então, se você também quer aplicar o visto para os Estados Unidos. É, a gente tirou várias dúvidas. E é um vídeo que a gente vai publicar em breve. Mas voltando agora para a nossa viagem, para o nosso novo ciclo, no caso, né? Novo ciclo. O nosso novo ciclo tem estadia na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Capital do estado da Geórgia. É, no Atlanta Ballet. Fomos contratados como bailarinos, os dois. Graças a Deus, nós dois juntos. Sim, juntos, tem que ser. No Atlanta Ballet. É uma das companhias mais antigas dos Estados Unidos. E tem muitos balés no repertório. Muita coisa diferente. É um estilo muito diferente do que a gente está acostumado. Mas nós estamos bem empolgados, né? Sim, ansiosos, né? Coisa nova. A gente sempre quer esbravar e conhecer, realmente. E, para quem não sabe, Atlanta fica ali no sul. Então, a gente vai ser um pouquinho melhor. Passar menos frio. Menos frio. E mais perto. O voo tem oito horas. Tipo, muito perto. E só uma hora de fujurado também, no Brasil. O que facilita muito. Então, gente, a gente está muito empolgado para essa nova fase, para esse novo ciclo. Como vocês viram, durante toda essa série, a gente quis fazer uma série do novo ciclo para que vocês acompanhassem com a gente a trajetória, né? Não tem um dos momentos que foram bons, mas também as partes complicadas, né? Então, foi muito difícil, né? A gente se despedir da Rússia e despedir do que a gente viveu lá. Mas, como a gente já chegou a essa conclusão, assim, em off, agora a gente compartilha para vocês, é uma continuidade. Não quer dizer que é um fim, não. Pelo contrário. É uma continuidade da nossa história. E nós estamos bem felizes em poder divulgar e compartilhar isso com vocês. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para continuar acompanhando essa viagem, porque agora a gente vai arrumar as malas e viajar muito em breve. Agora, tipo, exatamente, a gente vai sair daqui dessa cadeira e vai ali para o quarto arrumando malas. É, porque está aí a viagem, já está quase chegando. E a gente também vai começar a gravar desde agora, todo esse processo para fazer um vlog da viagem em si, né? Então, comentem aqui embaixo se vocês querem esse vlog da viagem, mas eu acho que vocês querem. Então, a gente vai começar a gravar, mas comentem aqui para a gente postar um depois. Enfim, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham ficado muito felizes junto com a gente. E estou ansiosa para ler os comentários e ler o que vocês vão dizer depois desse vídeo. É isso aí. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Lando foi buscar alguma coisa no carreio. É meu? É meu? Separadinhos. Quer dizer, eu acho que é pelo FURPH, assim, né? Não, com certeza. E estava no meu nome, então. É. Meu, que rápido. Vamos aí. Vamos sentar e vamos conversar com eles. Só faltava não ser, tá ligado? Mas pelo... É, né? Apaguei o seu. Vamos ver. Está certo? Está certo? Uhul! It's the United States of America. Agora sim, hein? Porto Alegre, Santa Silva, Xavier, Luiz Fernando. Beleza, pode parar por aí. Não precisa ler tudo, não.